Música Fala meus queridos, aqui é o João e bom galera, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo Só que dessa vez eu tô aqui numa arena pokémon pra travar uma batalha épica em dupla A dupla é eu e o Hydro contra o Siri e o Breno É esse Deus, eu sou o Zeus aqui, o moleque é louco Mas é o seguinte galera, como a gente vai pegar os pokémons? A gente vai pegar por forma de sorteio Aqui dentro deste recinto aqui, que eu não sei o nome, a gente tem esses droppers Aqui a gente tem três tipos de pokébolas diferentes Uma que tem o número 32, outra que tem o número 16 e outra que tem o número 8 Cada um vai ter o direito de apertar uma vez aqui e vão doplar duas pokébolas ao mesmo tempo O número que vinha ali, a gente vai pegar em correspondência às pixelmons lock blocks 8, 16 e 32 Só que cada um vai ter o direito de pegar 4 pixelmons lock blocks da sorte Pra vir um lendário né, porque tem que vir uns lendários Às vezes ninguém tem azar ali, mas ok Cada um vai ter o direito de 5 master ball e 64 ultra balls Umas carne e umas picareta pra poder dar uma gasta Então vamos lá pro sorteio Hidro, vamos dar vantagem pros nossos rivais aí Vai lá Siri, vai lá, vai lá Quero ver se eu tô fazendo merda Você vai ter azar, vamos lá Não, o Siri tá enrolando Vai lá Breno, vai lá O Siri perdeu dele Agora vai os dois, mano, que isso Meu Deus Tá, eu peguei aqui, ó Hidro, o Siri foi bem Vai lá Breno, vai lá, vai lá A sua vez agora A Siri dá licença aí, vamos ver Hidro, deu ruim Hidro Vai lá, dá licença, pega Vai Hidro Ah não Hidro, até que deu bom Não veio, veio uma aqui Calma aí, eu vi que veio uma azul e uma vermelha pra você Agora eu vou ver aqui pra mim Ué, o que aconteceu? Tá vendo só dessas? Meu Deus Veio igual pra todo mundo? Ué, não entendi também Se não, hein Veio igual Ih, então acho que vai ser igual isso aqui Vamos lá logo Deixa eu pegar Vai ser um jogo justo Calma aí, calma aí Tá faltando pixelmog Quem que pegou minhas pixelmog Lookblock aqui? Eu peguei a minha só Tá Calma aí, eu vou pegar de 32 aqui De 16, ok É isso mesmo? É isso mesmo, produção Ok, os pixelmog Galera, a gente vai dividir as causas aqui Porque a gente não quer ver o que os moleques ganhou E eles vão pegar as táticas deles lá Na batalha a gente volta Então vamos lá Beleza, galera Eu e o Hidro estamos aqui Vou pegar minhas masterballs Minhas picaretas e Hidro Tática é o seguinte Eu acho que eu já entendi isso aqui Deixa eu só jogar minhas pokebolas aqui fora Porque eu acho que veio as suas aqui comigo Mas ok Vamos abrir a da sorte primeiro Porque se der alguma coisa errada A gente já tem os melhores pokémons E a gente não gastou os ultraballs Vamos aqui pra longe da arena Vem cá, Hidro Hidro Oi, eu e Vou abrir a minha primeira Tá Ah, eu vou ficar Só descartador Me deixe a sorte Devagarinho Ah, não é tão bom não Não, não Não é tão bom não Vai Oh, Hidro Eu tô com azar Esse aqui é 100% É, pior que é 100% sorte É 100% Hidro, não tá vindo nada Não, isso aqui parece ser calmo Sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui O Totodile do Breno Não sei o que que tava bugado Aqui Meu Deus, o Hayquaza Calma aí Calma aí Ele tá voando Sai da... Hayquaza Mano, tem que acertar ele Acerta ele Acertei Só que eu taquei minhas... Minhas Master Ball longe, Hidro Nossa, mano Você é um gênio Sim, eu sou um gênio Eu acho que eu sou um... Ah, beleza Tem uma aqui E tá faltando mais uma Só que a outra eu acho que foi parar na árvore Ixi, e agora? Tá, tá Eu fico sem Não tem problema Depois eu dou um jeito da gente subir ali e pegar Vou abrir uma de sorte da minha Tá, tá Eu já sei o que eu vou fazer, Hidro Calma aí Calma aí, Hidro Mano, você vai gastar Vou, vou Depois eu abro É uma Master Ball, Hidro Uma Master Ball, velho Aqui, ela tá aqui, tá aqui, tá aqui Falei que ela tava em cima da árvore Meu Deus Lá já explodiu Calma aí Eu vou abrir a primeira Veio O que que veio? SP, ataque Não sei pra que serve Quem que é esse? Tem um Quirilla Aqui Tá, aqui não tem nada Um Pikachu Um Slugma Não veio nada Um Charizard Esse Charizard tá que level? Não sei 49 Acho que eu vou arriscar pegar Acho que eu vou gastar uma Master Ball Não, Master Ball não Não, eu vou gastar É um Charizard Beleza, foi Ah, o Charizard não é tão forte Ah, mas Hidro A gente não sabe o que vai vir Você já abriu suas de 100? Vem cá, vem cá Eu tô esperando você Vem cá Calma aí Obsidian Tá, não veio nada Cadê você? É aqui, ó A minha de 100 Vai lá, vai lá Vamos lá Abrir suas de 100 Não, não, não É bom Vamos lá Vamos lá A gente tem que ter sorte Que isso É bom? Acho que ele é muito bom não Tá, ok Calma aí, calma aí Eu vou dar uma desafiada nele Calma aí Vamos ver o que vai vir Ih, quase matei ele Tá Ele não é muito bom não Não é bom não? Não, vamos lá Vamos lá Vai lá E Veio um Golurt Tá, você não tem mais nenhuma de sorte? Não, era essa Já foram Ixi, Hydro Acho que a gente tá ferrado Tá Vamos contar com a sorte Ainda tenho 37 normals aqui Vem um TM Um Iron Tail Não é tão bom Vamos abrir Depois a gente tenta pegar esses pokémons que ficaram aqui Vamos abrir rápido Eu vou abrir dois normals freneticamente Sim, sim Se nasce um É Nasce freneticamente Abre freneticamente Porque se abrir Alguma coisa você me fala Porque eu te ajudo a capturar Ok Tá, vem um consola Ok, Hydro Esses bichos ficam me desafiando Ah, isso é normal Você pega e mata eles Se não for alguém difícil Tá Eu sei se fosse um pokémon O que é, Hydro? Hydro Tô achando que a gente vai se ferrar nesse aqui A gente vai se ferrar muito Sim Não veio A gente não teve sorte Um creeper Ah Venossaur, eu pego Calma aí, calma aí Ai Calma aí O pokémon me desafiou Beleza, matei Venossaur Venossaur Não sei Vamos terminar de abrir tudo Aí a gente É Captura depois Porque eu acho que eles não vão despawnar Por enquanto Nossa, tem um pokémon pegando fogo aqui Ah, não Não é nada de bom Calma aí Ah, não tá vindo nada aqui, pregui Sim, sim A gente tá com azar Eu não sei o que tá acontecendo O que que veio? Kyogre Kyogre Pegou? Pegou Beleza, beleza Beleza Temos um Kyogre Temos um Kyogre E um Raikwaza E um Charizard por enquanto Ah, velho Ah, um Vileplume Vileplume Não sei como é que fala esse pokémon Sério Eles não deveriam desafiar a gente Eu vou quebrar com a mão Eu vou quebrar com a mão Tô ouvindo que a picareta Tá dando azar Vou quebrar com a mão Vou quebrar com a mão mesmo O salamense aqui Eu capturo Captura, captura Salamense é bom Ele subiu Subiu Já ele volta Já ele volta Tomar um bofete Espada Hidro Hidro Hidro, não tá vindo nada Hidro Eu tô vendo isso Veio agora De azar isso aqui Sim, sim Eu não tô entendendo Eu tenho só mais Calma isso aqui Eu acho que eu vou capturar Esse Stelix Esse Stelix tá forte Calma aí Ok Beleza, captura ele Eu acho que fugiu o Salamense O Salamense fugiu? É, eu tô aqui Eu tô aqui Tem um Metagross aqui, Hidro Por que você não pegou ele? Calma aí Onde, onde? É o Breno que tá Oxi Ele tá batalhando com ele? Como assim o Endro tá aqui? Hã? Cadê o Breno? Ah, ele pegou Ele tava aqui, safado O que ele tá fazendo aqui? Eles estão querendo roubar Nosso Pokémon Não, ele não conseguiu pegar Não? Vou pegar Abriu um Pokémon Shine aqui Shine qual? Eu acho que eu vou pegar Esse daqui de planta Ele parece ser bom É o... Calma Hidro Você pegou? Ah não, eu peguei Eu peguei um Pokémon estranho aqui Como assim? Calma aí, Hidro Você vai ter que terminar de abrir Como eu posso falar? Você vai ter que terminar de abrir as suas Falta muito? Falta, falta Divide aqui comigo, ó Quantas você tem aí? Eu tô com 15 Nossa, você ainda tinha bastante Eu já abri todas as minhas Eu tô no desespero aqui Você não tá entendendo Porque não tá vendo nada bom Também tá abrindo Fnaticamente Esse aqui é bom Eu vou dar uma capturada nele O dois aqui, ó Vê se é Crocodile e... Ah, tá Esse aqui é bom Hidro Esse Crocodile é bom Pega ele Pega ele É, é Pega ele Como o Master Ball? Sim, sim Pode ser, pode ser, pode ser Porque eu tô vendo que não vai vir nada Eu tenho mais uma Master Ball Mas eu já tenho meu time inteiro Na verdade só falta trocar meu Charmander E eu vou vir pra cá Porque eles provavelmente abriu alguma coisa E eu acho que... Não, acho que eles não tiveram sorte também não, Hidro Eles não deram essa brecha Sim, eles não... Você viu se dropou algum lendário? Porque eu tô com o chat desativado Não, não tô vendo Deixa eu ver Ih, não Não? Dropou um pra mim e um pra você Ah, dropou um pro Breno Dropou um pro Breno? Então, tá Tá, a gente tem que tomar cuidado E aqui já foi Aqui já foi todas E aí? Aqui também, aqui também Já foi todas? Quantas faltam? Você não tá perto de mim, Hidro Duas, cadê? Duas, cadê você? Vou voltar aqui só pra recuperar o Pockulor Hum, tá Abre essas duas Abre essas duas Cadê você? Ok Cadê você? Eu tô tentando te achar Eu tô vindo aqui pra casinha Eu tô na casinha também, tá Cadê você? Na casinha? Só recuperando aqui o Pockulor Tá, eu tô dando uma olhada aqui Tô averiguando o Siri e o Breno aqui Porque eu tô vendo que eles ainda tem pico seu Mon Duck Block Ok Deixa eu matar Beleza, Hidro, abre aí Abre aí, só falta mais essas duas Vai Ah, vem um templo Que isso? Um templo Ah, que bosta Ah, não era... Ah, sei lá, Hidro Acho que não era bom ter vindo um templo agora, não Acho que era melhor ter vindo um Pokémon Porque tempo, a gente precisa de Orbe E tempo, a gente precisa de Tempo Então não vai dar muito certo Calma aí Ô, Hidro Fica no Siri que eu vou ficar no Breno Ok Vai ter que vir alguma coisa boa Deixa eu dar uma olhada nesse Tangela Por aqui Tem um Lapras aqui Tem uma baleia aqui Tem um Lapras aqui Peguei o Lapras Peguei o Lapras Tá, tá, não ligo Peguei um Lapras Agora eu só vou ficar nas Ultra Balls Tentando roubar o Pokémon dele Porque eu que tenho... Tá, não veio nada Ele tem... Ele tá com o Kyogre Ele tá com o Kyogre Eu mato o Kyogre dele Eu tenho um Ryquaza O Breno, ele sabe que eu tô tentando pegar os Pokémons dele Ele tá correndo O quê? Eu vou aqui igual o seu aqui, ó O ano Um verde Tenta pegar Joga Master Ball Rouba, rouba, Hidro Tô jogando, tô jogando Tô jogando Pega, Hidro Pega, Hidro Pega, Hidro Pega, Hidro Ai, ai, ai Como assim ele foi pra cima? Me dá Master Ball Me dá Master Ball Me dá Master Ball Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, pera Toma Me dá uma Beleza Vou tentar pegar Pegou? Não, não, não Deixa eu ver Ai, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pegou? Eu tenho só uma Tipo, eu te dei um Calma, 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 calma Calma, calma, calma Taca nele Não, Hidro Tá fazendo errado, Hidro Tem que esperar ele descer Eu acho que ele é de alguém Calma, vai, joga, joga Calma aí Não? De alguém? Calma aí Não, ele subiu de novo Tá, eu tenho que esperar ele descer Se alguém subir aqui Você derruba, Hidro Se alguém... Ok, ok, ok Tá, eu vou tentar Tá, tá, tá Eu vou tentar pegar um pra você Ele vai... Onde que ele vai cair? Ele tá indo pra fora do mapa Peguei, peguei, peguei Peguei Boa Peguei O Raikwaza... Mais um Raikwaza O Breno tava tentando pegar esse ligeiro Você tem quantos pokémons aí ainda? Eu tenho... Eu tenho o Squirtle O Kyogre E o Crocodile E suas pokébolas? O que que você... É, sua Master Ball Você jogou ela longe? Eu jogou E saí tocando Quando eu vi Você foi pegar ela lá? Ela não veio pra cá? Não, não veio Caiu que nem um doente Ô, Hidro Você jogou sua... Vai atrás Tá Quantos pokémons faltam pra você ainda? Faltam dois Dois? Você conseguiu pegar algumas com as suas Ultra Balls? Com a Ultra não Peguei nenhum E eles já falaram que abriram todas as pokébolas deles? Sim, sim, sim Já tão esperando a gente Já? Só tão esperando a gente? Sim Tá, beleza, beleza Galera Eu vou dar um cortezinho aqui Vou ligar pro pessoal lá A gente vai ver como eles estão Então, a gente já volta Beleza Chega de enrolação Vamos logo isso aqui Eu contra o Breno E o Hidro contra o Siri Vai Joga-se logo, Breno Deve você fazer as honras Vai, joguei Vamos ver se é tão assim Ih, rapaz Parece bom Beleza Vamos ver Pior que eu não sei Vamos tentar esse aqui Morreu Nossa Já foi Beleza Só um Hitkill Como assim, no moel? Não tá não Não tá não Beleza Sério que o Dragonite ainda não foi? Foi, mano Tá com zero de vida Tem que escolher um novo aqui Ah, entendi Eu achei que não tinha matado Eu joguei um ataque aleatório Calma aí Esse aqui Esse é o ataque milagroso Eu não sei Pior que eu não conheço Nenhum ataque do Hayaquaza Eu nunca gostei do Hayaquaza Na verdade É uma bonitinha Não, é uma cobra verde Não, o Hidro gostou de uma cobra Não, quem não gostou de uma cobra verde Vai Vai, Breno Meu Deus Esse é Nossa senhora Eita, o que foi isso? Eu fiz um ataque pra me suicidar Mas tentar matar o Hayaquaza Não deu muito certo Tá Eu preciso Eu preciso Não vai ter ataque Vou tacar psico Será que psico funciona? Opa, não sabia disso não Você deixou você com sono Como assim? Eu tô dormindo, né? Sim Ah, mas eu não vou Você vai conseguir Calma aí Vou fazer Isso aqui Beleza De novo? Sim, claro Agora é tudo na tática Deixa eu ver Esse aqui É bom contra água Diz se eu sei Folha Nossa senhora Calma aí, Breno Dá uma segurada Calma aí Parece que alguém tá levando uma Suzana Ok Esse pro... Eu não sei se esses ataques... Tá Eu tenho um item no meu caiu, Grosão Que quando eu ataco ele regenera a vida Tá, beleza Ele ainda tá dormindo Meu Hayaquaza só dorme Esqueceu Virou preguiçoso isso aqui Só dorme Ele tá usando aquele ataque Socorro Ô Breno, tá errado isso aqui Tá não Ai, ó Você tá usando esse ataque Negear a vida Ele dorme Claro que tem que dormir Você tá me batendo Parou, Breno Dá Prêmio Você vai botar Não, não, não Não, não Eu vou sim Calma aí, calma aí, calma aí. Vai ter que ser na tática, vai ter que ser na tática. Gente, o que que tá acontecendo? Ô, Hydro, vai logo com o Siri, que eu quero ver quem vai ganhar disso aí. Vamos, Siri. Beleza. Vai. Bulldoze, será que esse ataque é bom? Como assim o seu Pokémon recupera o Breno? Eu falei, ele tem um itemzinho que quando você usa ele no Pokémon, quando o ataque ele regenera a vida. Isso aí tá errado, isso aí tá roubado. Tá não. Tá sim. Que bloco é isso? Meu Deus do céu, velho. Eu não vou conseguir matar esse aqui, o Kyogre. Mano, o Kyogre é muito forte. O engraçado é que o Kyogre do Hydro é pequenininho comparado ao seu, olha isso. O meu tamanho normal. Como assim? Mostra, então é mini. Calma aí. Eu tô vendo que eu vou conseguir ganhar do Breno. Tá difícil aqui, não vai. Ai, eu quero ganhar logo isso aqui, ô Breno. Facilita aí. Você sabe que seu Kyogre vai ser chato? Ah, morrer já era. Ah, ganhei com o Pokémon. Ganhei. Eu ganhei de seri com o Pokémon. É porque eu não sei jogar, cuzão. Você só vai ser tão ferrado na minha mão. Aí, o Hydro tá... Quero ver o Hydro ganhar do Breno depois. Beleza, ganhei. Beleza, falta só o Kyogre. Só falta o Kyogre. Eu vou continuar com esse meu ataque. Engraçado que eu tô level 48. São 22 levels de diferença. É, mas meu Pokémon não tem mais ataque. Como assim não tem mais ataque dele? Você não tem mais ataque? Acabou o ataque dele. Só que agora eu só regenera HP automático. Ah, então quer dizer que agora eu tenho o meu Raikwaza lá esperando, que ele tá dormindo aqui. Corda ele, corda ele. Coloca o despertador. Calma aí. Vamos acordar esse Raikwaza aqui. Ou isso é tudo tapeação do Breno pra mim tacar o Raikwaza e ele me matar. Cantou a musiquinha. Calma aí. Vamos ver. O que aconteceu? Ih! Ih, até o jogo reconhece que eu ganhei do Breno. Ih! Ih, calma aí. Deixa eu recuperar meus pokémons, que agora eu vou contra o Siri. Joga seus pokémons aí. Beleza? Você foi isso. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, Siri. Vou pegar leve com você. Vamos lá. Vai, vamos lá. Com um pokémons só. Calma aí. Um já foi. Sério, eu não sabia que o Raikwaza era tão roubado assim. Cara, tá louco. O Raikwaza é um dos mais fortes. Por quê? O Raikwaza não é voador elétrico? Não, mano. Ele é dragão normal, dragão voador. É, então... Eu acho que ele bate na maioria de todos os pokémons. Só que eu acho que ele não ganha no Mewtwo. Não, ele ganha. Não, depende. Ok. O Siri deve estar guardando alguma coisa ali. Eu tô com medo. O mais forte do Siri que eu vi é um Dragonite. Um Dragonite? Sim. Por enquanto ele só me tirou o quê? 15, 17 vidas? Ele nem relou em mim. Calma aí, beleza. O Golurk dele já vai pro saco. Só mais um ataque. Beleza, já foi. Mais outro Golurk? Você tinha dois? O cara tem fábrica. É ostentação. Ostentação não. Ele ia me dar um Golurk ainda, só que eu capturei. Como assim? Tá, tá, beleza, beleza. Joga seu Dragonite aí, vamos ver. Quantos pokémons você tem? Eu já matei tudo ainda, não, Siri? O Siri também é uma coisa séria de vida ainda. Também pensei em isso, é infinito? É infinito. É, fiz errado. Calma aí. Beleza. Eu tô botando uns ataques aleatórios aqui. Tá, é engraçado que o Siri não sabe jogar. O Siri e o Hydro não sabem jogar. O Hydro até que sabe um pouco. Ei, não mata o Hydro assim não. É no pokémon. Calma aí, para os dois aí. Beleza, vamos lá. Eu acho que é o último pokémon. Hoje eu quero capturar esse pokémon. Será que é o último? Aí, beleza. Beleza, foi. Agora é a última batalha para acabar. Breno e Hydro. Vamos lá, vai. Vocês dois agora. Parece que alguém vai levar um coro, né, Breninho? Ô, Hydro. Nossa, é engraçado que o Kyog do Hydro tá no 81. Vai, Hydro. Vai, vai. Eu quero vencer o orgulho aqui. O meu tá muito pequenininho. Como assim? Não é efetivo? É efetivo sim. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vou tacar até o spray aqui, Hydro. Vai, Breno. Vai, Hydro. Ganha aí. Aí sim, hein. Apoio moral da equipe. Vai. É insano aqui. Mano, eu tô com medo desse Dragonite. Nossa, não matou. Ferrou. Eu vou ficar aqui no meio com o giz. Vai, vai, vai logo. Nossa, ele tomei a regenera a mim. Seria uma pena se eu tivesse a minha vida. Você sabe que o Breno também tem um Kyogre, né, Hydro? Você toma cuidado. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Breno. Agora eu quero ver. É o pai contra o filho. Vamos lá. Agora ferrou. Ferrou muito. Calma aí. O Hydro tá ganhando. O Hydro tá ganhando. Vai, Hydro. Não liga. Bate nele. Vai lá, Hydro. Vai. O filho vai ganhar do pai. Vai lá, Hydro. Mais um ataque. Vai, vai, vai. Mais um. Só mais um. Só mais um. Que o Neninho vai mostrar aqui. Ele não morreu. Ele não morreu porque regenerou. Nossa, ficou por um fiozinho. Vai, Hydro. Vai, Hydro. Eu sei que você consegue. Você tá paralisado e meio regenerando. Vai, Hydro. Vai, 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 Hydro. Vai, vai. Boa, Hydro. Nossa. Agora você ganha, Hydro. Batei. Você ganha, Hydro. Nossa, porfocoa. Vai lá, vai lá. Ele tem o Lucario dele. O Lucario é só dar mais um ataque. Você tem o dobro de level nele. Que negócio é regenerar a vida aí. Calma aí, calma aí. Até o Hydro tá regenerando a vida. O que tá acontecendo? Eu quero um Caiogre. Eu quero um Caiogre. Não é Caiogre. É um itemzinho que é uma maçã. Ah, o meu também é uma maçã. Ah, então quer dizer que os dois estão trapaceando no jogo aí. Que história é essa? Eu também quero isso aí. Vai. Acabar que eu te dropo uma. Beleza. Vai lá, Hydro. O último pokémon dele. É o último? É. É o último. É o último. Nossa, eu vou eliminar tudo com só um pokémon mesmo? Sim. Mano, seu pokémon level 81. Um pokémon meu chegar level... Beleza. Cabou. Parece que eu ia morrer. Cabou. Acho que é melhor vocês dois se retirarem. Aceitar que o ginásio é nosso. E treinar pra ver se... Obrigado. Eu vou capturar uns pokémons? Não, não. Na verdade, fica aí. Fica aí. Você vai precisar. Treinem. Da próxima vez, vocês desafiem a gente. E eu acho que não vai ser... Eu acho que vai ser um pouco mais fácil que isso aqui. Mas ok. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostaram da série. Pra gente trazer mais vídeos de pixelmão. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo. Um abraço. E tchau, tchau.